Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo na paz. Mais um vídeo do canal, vai de motovlog. Já são 8 horas da manhã, bro, tô atrasado, já era pra mim tá lá no trabalho. Tô louca. Hoje eu acabei vacilando. Me confiei tarde de moto e só deu isso. Caramba, tem uma induação louca ali atrás. Então rapaziada, ontem eu fui ver o meu sobrinho que nasceu recentemente. Por isso que hoje eu peguei a moto. Porque ontem eu precisaria ir lá na maternidade ver ele. E foi bem legal, né? Meu terceiro sobrinho. Cada um irmão tem um. Primeiro veio a Flavinha, depois o Rainey, agora a Fabiola. E tudo homem, cara, tudo homem, nasceu tudo menino. Irmão de menino. O meu é menino, o Flavio é menino, agora o da Fabiola é menino, do Rainey é menino. Tudo menino. Olha essa imprudência aí, ó. Aí eu que pergunto. Pra quê? Vai, cara. Eu retornei um pouquinho longe, mas aí não evita de um acidente. E aí nós fomos ontem lá ver ele. Foi bem bacana, foi bem legal. Meu nenzinho bonitinho. E eu tô feliz, né? Pela vida da minha irmã. Tô feliz aí, por tudo. Deu tudo certo, graças a Deus. Foi bem legal. Foi bem bacana. Foi bem divertido. Foi bem legal. Ô tiozão, faça isso não. E isso é bom, cara. A família tá crescendo. A família tá... Tá indo no caminho legal, no caminho certo. Graças a Deus. Pode ser alguns contratempos, mas... A gente esquece, deixa pra lá. Eu não sei o que eu ia ficar falando essas coisas aí. Uou! Eu só faço essas curvas aí direto. Eu fazia antigamente, só que agora eu não faço mais não. Antigamente eu entrava aí e acabava fazendo o que não devia. Então, rapaziada, é isso aí mesmo, né? Meu menino da Bílula nasceu. Graças a Deus, eu correu tudo certinho, tudo bem. Meu meninozinho tá com saúde. Tá saudável. Já tá comendo no peitinho. Tá mamando no peitinho. Comendo no peito, só ligar pra palavra, certo. E aí, agora tá só o filé. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí a historinha. Nesse momento aí que passou na... Mais um momento legal da minha vida. Nascimento do filho da minha irmã. Foi tudo certo, tudo bem, graças a Deus. E se você gostou do vídeo, galera, já dá um joinha, se inscreve no canal. Quero pedir desculpa aí do último vídeo aí. A qualidade do vídeo não tá legal. Tá uma porcaria. Eu gravei no celular em baixa qualidade. Nem me percebi, nem me toquei. E aí ficou daquele jeito. Peço desculpa aí dos amigos aí, mesmo, de coração. Vou tentar postar mais vídeos aí na semana. Tô postando um vídeo por semana. Mas porque... Eu tô sem moto e pra mim não é legal, né? Eu postar vídeo fazendo um vlog, né? No canal é de moto ou vlog. E se não for algo relacionado à moto, mostrando moto. Tô dirigindo moto, eu só não tenho muita cabeça pra postar vídeo. É por isso que não tenho postado vídeo com frequência. Mas aí, eu tenho fé em Deus e logo logo ainda não tá com uma motinha nova aí. E aí eu digo um... Tá balando. Então, rapaziada, é... É isso aí. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Que os guardem. Fiquem todos com papai de sal. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo, falou? Um forte abraço. Tamo junto sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Abraço.